Vamos se preparar pra o Natal e receber o Papai Noel aqui em casa, galera! Ele vai descer de treinão lá de cima! Alguns momentos depois... Eu quero ganhar o Playstation 5, quero nem saber! Depois de muito bate-boca... Manda mais, manda mais! Vamos colocar mais bolinhas pra ficar linda nossa árvore de Natal! Vinte minutos depois... Eu vou colocar a estrela na árvore! Opa, não consegui! Me ajude! Me ajude! Mais uma tentativa! Ei, ei, ei! Três horas depois... Se a galerinha gostar, eu faço a continuação!